Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas e vocês estão no canal Capa Dura E pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito dos últimos lançamentos que apareceram na Amazon Novos mangás da JBC Que cara, eu realmente fiquei assim, surpreso com o preço Eu olhei assim, rapaz, o que que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus Enfim, vamos ver logo após a vinheta Nessa madrugada, eu dei uma olhadinha na Amazon E eu vi que tinha entrado algumas pré-vendas da JBC na Amazon Assim, quando eu olhei o preço, eu fiquei meio assim Eu disse, cara, rapaz, o que que aconteceu aqui com esse negócio? Bom, pra quem ainda não viu, a JBC vai lançar um mangá do Junji Ito Que é o Black Paradox Então eu já vou começar logo por esse E como vocês podem ver, tá aí no site da Amazon Cadastrado a pré-venda, que vai ter o seu lançamento pra 1º de dezembro E o preço de capa dele é R$ 59,90 Tá com desconto aí, vindo por R$ 47,90 Desconto de 20% Um mangá com 208 páginas Eu não sei se vai vir com alguma coisa especial Não entendi, mas tipo, esse preço aí tá bem salgado Bem salgado mesmo Bom, e o próximo mangá que a gente tem dessa lista é o mangá Heroes Acho que é assim que se fala Que é do Inyo Asano Tá aí na tela pra vocês E galera, também né, por R$ 59,90 Tá com desconto aí, vindo também por R$ 47,90 Com 20% de desconto Esse vai ter o lançamento pra o dia 5 de dezembro E o número de páginas é o que mais me impressiona, né Que é menor do que o do Junjita ainda, né 184 páginas E aí onde fica a questão? Cara, não sei O que que tem de tão especial nesses mangás que eles estão vindo tão caros, né Não sei, tá muito esquisito isso aí Já indo direto pro próximo A gente tem também outro do Inyo Asano Que é o Decadência Que tá chegando aí com preço de R$ 64,90 Tá com desconto também de 20% E saindo a R$ 51,90, né Com desconto Esse tá previsto pro lançamento dia 11 de dezembro E tem 256 páginas Assim, falando a verdade mesmo Eu não entendo muito bem como é que funciona esses preços da JPC Porque é uma coisa muito louca É, a gente tem o Dead Dead Demons DDD Destruction Falei certo dessa vez, eu acho Que já tá aí na base dos R$ 40,00, né E a gente tem também, né O Nausicaa Que tá em torno aí de R$ 50,00 e pouco Não lembro mais agora Acho que é R$ 57,90, né Acho que é isso Não sei, me corrija aí se eu estiver errado Mas eles disseram que é uma edição especial Assim, eu fico pensando Será que essas edições que vão sair agora Que tá com esse preço aí mais elevado Nesse Naipa aqui, né Do Nausicaa Que eu sinceramente Cara, eu Edição especial eu acho bem simples, na verdade, tá Porque Assim, tem um tamanho maior e tal Assim Veio com dois posters Eu nem sei se o segundo volume Que aumentou de preço, inclusive, né Esse primeiro aqui era R$ 50,00 A partir do segundo mudou o preço Acho que foi R$ 57,00 mesmo E ele vem com um poster dentro, né E um poster fora também No volume 1 Mas eu nem sei se no 2 vem isto Mas assim Se for pra tu pagar um preço desse Só pra ter um poster que vem dentro do mangá Eu prefiro que nem tivesse o poster Que viesse mais barato o mangá Porque a história é o que interessa mais Do que o poster que vem dentro Que eu nem vou usar Mas eu penso assim Então, eu não sei se esses mangás Que vão vir aí do Junji Ito Ou esse do Nyo-san também Se vai ser nesse mesmo padrão aqui do Nausicaa, né Pra justificar esse preço Porque eu achei bem esquisito Se ele for um tanco normal assim Simplesão que nem esses outros É um precinho bem absurdo, né Se bem que, como eu falei Lembrando também que o Dead Dead, né Tá R$ 40,00 aí, né Então, e é pequenininho isso aqui, né Isso aqui é bem pequenininho Não sei, não sei, cara Vê esses preços aí Bom, o próximo que a gente tem também Dessa lista é os gatos do Louvre Esse daí tá saindo a preço de capa Por R$ 69,90 E tá com 20% de desconto No site da Amazon Tu pega aí por R$ 55,90 São dois volumes, né Vão sair dois volumes de uma vez O volume 1 e o 2 E tá com o lançamento dos dois volumes Previstos pra 1º de dezembro Sendo que o volume 1 tem 240 páginas E o volume 2 são 200 páginas Ah, meus amigos Mas não é só o JBC não Que tá lançando uns mangás aí Com um precinho elevado, não, tá A gente também tem aí a Devy aí Com a reimpressão A terceira reimpressão de Uzumaki É, o Uzumaki tá voltando aí Na terceira reimpressão Com desconto aí Dá R$ 119,00 Tá com 20% de desconto Vai ser lançado no dia 15 de dezembro E pelo menos esse tem mais páginas, né São 668 páginas Mais por R$ 149,00 Assim, eu só não vou reclamar muito Porque a Devy Diferente das outras editoras Ela sempre lançou as coisas caras Então nem dá pra reclamar Porque não é uma coisa nova, né A gente só fica surpreso Que aumentou tanto Porque basicamente teve um aumento aí De R$ 50,00, basicamente, né Acho que a última reimpressão que teve Tava custando R$ 99,00, né A última reimpressão Porque ele aumentou também Nessa segunda reimpressão E agora nessa terceira Ela aumentou mais ainda E tá saindo agora por R$ 150,00 Então eu fico pensando Se tiver uma quarta reimpressão Vai ser R$ 200,00, né É, tá bem carinho também isso aí, né Eu já vi algumas pessoas aí Dizendo que o preço tá justo, né Eu não sei Deixa aí nos comentários o que você acha Se esse preço aí tá justo ou não Pelo menos pra mim Eu acho que não tá, tá Bom, outro mangá caro Que a gente tá tendo aí Que é pela Devy É o Showa Acho que é assim Do Shigeru Mizuki Mas tá sendo lançado aí na Amazon Pelo valor de R$ 130,00 E até o presente momento Não tem desconto, tá O preço de capa R$ 130,00 Parece que vão ser 5 volumes Ao todo Tá com o lançamento previsto Pra 15 de dezembro Pelo menos esse tem mais páginas São aí 528 páginas Pelo menos isso Estão falando que é uma edição de luxo, né Não sei Porque hoje em dia Tudo é edição de luxo, né Então vamos ver como é que é isso aí Se eles não só tacarem uma sobrecapa ali Enfim Vamos ver que é edição de luxo aí Vamos ver, vamos ver isso aí Vamos ver Pra você aí que gosta de Gash Bell, né Gash Bell tá disponível na Amazon Volume 2 e Volume 3 Volume 2 já foi lançado, né E o Volume 3 tá em pré-venda na Amazon Mas vamos falar aqui do Volume 2 Que tá com desconto Saindo aí na Amazon por R$ 54,00 Então se tu quer Zat Bell Tava esperando aí na Amazon Tá lá, já tá com descontinho Você pode esperar que eu acho Ainda abaixa mais esse preço aí, tá Mas se você tem pressa E já queria há algum tempo Tá aí, né Já é um desconto E gente, a Pipoca e Nanquim Adiantou um de seus lançamentos Que é Incau Psycoverso Segundo a editora Alguém tava querendo pegar o título dele Alguém tava querendo furar o olho Do Pipoca e Nanquim Então eles tiveram que adiantar O lançamento do título, né Enfim Tá aí na Amazon Incau é uma obra que eu recomendo muito Eu acho muito bom esse material Inclusive eu tenho aqui Mas o meu ainda falta o Volume 2 Eu tenho o 1 e o 3 Que é com box, né Tô pegando também a caixa dos Metabarões E realmente é um título que vale muito a pena Vou pegar ainda esse também de Incau, né Pra mim ver, conhecer essa obra Enfim Tá aí na Amazon O preço de capa é R$99,90 E tá saindo aí com desconto por R$69,90 Tá sendo previsto pra lançar em 30 de novembro E tem 132 páginas coloridas, né E gente, um bônus aí, né Que eu acabei de lembrar agora, né É... O volume de One Piece lá Que é do Sanji, né Comida, receitas, né Eu acho que é isso Receitas do Sanji Que tá sendo lançado na Panini, né Por R$99,90 É mais um aí que também tem um precinho bem abusivo, né Vou pensar que é um quadrinho de 94 páginas Se a gente pegar o Psicovesse do Pocion King Que são 132 páginas, né Ao preço de R$99,90 Que é o mesmo preço também da edição da Panini Do Sanji, né De comidas É... A gente vê aí que tá tendo aí um abuso aí de preço também, né Porque, assim, né Eu duvido muito que a Panini lance algo Com uma qualidade de material Pelo menos com a parada do Pocion King Duvido muito Certamente essa edição do Psicovesse do Pocion King Vai ser um tamanho muito bom Grande Vai vir com uma capa muito bonita Muito bem feita ali Qualidade impecável Um papel corchê De uma gramatura muito boa, certamente Enfim Pocion King, eles capricham muito em qualquer edição deles Já a Panini, né Eu não sei Eu acho que vai vir ali Vai ser capa dura também Como a Panini já disse Mas eu acho que não vai vir nem perto da qualidade do Pocion King E, assim, eu acho que tiragem de material Não vai ser o problema pra justificar o preço alto, né Porque a gente tá falando de One Piece E é um material que, até onde eu sei, era bem pedido Então, acho que tiragem Vai ter uma tiragem muito boa Esse preço aí A Panini aí tá sacaneando aí os fãs de One Piece, né Enfim Mas vai sair também esse daí Esse foi o vídeo Comenta aí abaixo O que você acha desses preços aí Você acha que tá justo? Somente esse Uzumaga aí, hein 149, rapaz Enfim, comenta aí abaixo o que você acha desses preços Comenta aí, vai E se você curtiu esse vídeo Deixa o like Pensa em se inscrever no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Eu tô indo Até a próxima aí Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho